Estamos de volta ao vivo para toda a região para falar sobre saúde da mulher. O uso de anticoncepcional é bem polêmico, né? Muitas mulheres não sabem nem qual é o melhor a ser escolhido. Por isso, ir ao ginecologista, gente, é fundamental para diminuir os riscos que o medicamento pode provocar. Uma infinidade de opções de remédios e efeitos dos mais diversos. A escolha mais adequada e a melhor maneira de utilizar o anticoncepcional ainda é algo que gera muitas incertezas. Nós fomos às ruas perguntar quais as dúvidas que rondam a cabeça das mulheres. Se elas já tiveram algum problema e se também tomam o remédio por conta própria ou com orientação médica. Dizem que engorda, né? Então, a gente sempre fica em dúvida, né? Alguns profissionais diziam que quando você parasse hoje, você demoraria um ano para engravidar. E outros profissionais dizem que não. Que quando você para de tomar o remédio, no próximo dia você já está apto a engravidar a qualquer momento. Eu engravidei tomando anticoncepcional. Na verdade, é uma coisa que a gente acha seguro, mas acaba tendo um imprevisto. Na verdade, não considero um problema, né? Gravidez é bênção, mas é imprevisto, sem esperar, meio complicado. Recentemente, o caso de uma jovem de 22 anos de Botucatu, na região de Bauru, ganhou destaque nas redes sociais. Ela teria sofrido um acidente vascular cerebral por uso de anticoncepcionais. Em Arasatuba, uma história parecida. Cláudia, que tem 45 anos, passou mal e depois de muitos diagnósticos errados, foi identificada com trombose e embolia pulmonar. Nós fizemos a ressonância e detectou realmente. Tinha coágulos no meu pulmão de sangue, mas, como diz ele, uma chuva de sangue que estava no meu pulmão. Então, aí, nos exames, constatou a desconfiança dele. Eu tive uma TVP, que é uma trombose venal, na perna direita, na panturrilha. E esse coágulo que se formou na minha perna, ele subiu para o meu pulmão. E foi constatado que é a pílula anticoncepcional, porque ela engrossou meu sangue e, por algum motivo, veio essa trombose. E eu não tive sintomas nenhum, é muito importante ressaltar isso, porque, às vezes, não tem sintomas. Principalmente quem fuma e quem não pratica algum tipo de esporte, a pílula parece indefesa, mas ela está acabando com muitas mulheres. Apesar dos registros, os casos de trombose ainda são poucos. Segundo especialistas, os medicamentos mais modernos estão vindo com a taxa hormonal menor, o que contribui para a diminuição dos efeitos colaterais. Todos os métodos hormonais usados têm um certo efeito trombogênico. Então, a incidência dos problemas trombobólicos não são frequentes e a incidência é muito baixa. Existia, no início da fabricação das pílulas, quando ela foi lançada há muito tempo, uma quantidade muito grande de estrógeno. E eles conseguiram comprovar cientificamente que os efeitos trombogênicos têm a ver, realmente, com a quantidade dose dependente, com a quantidade de estrógeno. Então, quando a pílula foi lançada, ela tinha uma média de 150 microgramas de estrógeno. E, na década de 70, eles conseguiram baixar para 50, ou seja, a gente diminuiu bastante esses efeitos adversos. Hoje, a gente não usa mais pílulas com 50, a gente usa pílulas com 30, com 20, com 15, que são as pílulas de microdosagem. Quando a mulher não se adapta a um tipo, tem outros tipos que ela pode experimentar. Dificilmente ela vai experimentar todos os tipos e não conseguir se adaptar a nenhum tipo. Além de ser indicada para evitar a gravidez, a pílula também ajuda no tratamento de doenças. Quando a mulher precisa dessa anticoncepção, precisa de uma regularização do ciclo menstrual, ou ela tem distúrbios próprios do ovário que necessita de correção, a pílula é um ótimo método para você conseguir corrigir esse tipo de problema. A anticoncepção é extremamente eficaz, em torno de 0,2% de falha, quando ela é tomada de uma forma adequada. Um dos efeitos que muitas mulheres questionam é o ganho de peso. Mas, segundo o médico, o efeito não é muito grande. Como a pílula tem estrógeno e progesterona, que são os dois hormônios que a mulher fabrica no ovário todos os dias da vida, a quantidade de hormônio basicamente não é tão grande como o ovário fabrica. Então isso não muda muita coisa no metabolismo de gordura do corpo. De uma forma indireta, algumas vezes, a pílula pode aumentar o apetite. E aí ela aumenta a ingesta calória e que ela realmente pode engordar. Mas a maioria dos estudos mostram que não existe um aumento de peso importante. A troca da marca do anticoncepcional pode ocorrer. Mas a escolha da pílula deve ser feita pelo médico. Para evitar o uso incorreto dos anticoncepcionais, a Anvisa divulgou uma nota no início do mês recomendando que a mulher deva passar por exames médicos completos e que os medicamentos sejam vendidos somente sobre prescrição médica. Existem algumas situações clínicas ou mesmo de antecedentes hereditários que podem influenciar nesses efeitos adversos que não são desejáveis. E são importantes e graves, que são o tromboembolismo, o acidente vascular cerebral, os problemas cardiovasculares. Por exemplo, uma mulher que é tabagista aumenta em 15 vezes a chance dessas complicações. Então a pílula e cigarro não combina. Uma mulher que tem antecedentes hereditários importantes de trombose, de problemas cardiovasculares, a gente tem que usar com certo critério. Então, na escolha do tipo de pílula, para cada tipo de mulher, pensando em cada tipo de benefício, é sempre inconveniente a orientação médica. E olha só, a Anvisa disse que a fiscalização da venda de anticoncepcionais é feita pelas vigilâncias sanitárias do Estado e também dos municípios. A farmácia que for flagrada vendendo o anticoncepcional sem receita médica pode ser mutada, ter o produto apreendido ou ainda ter o estabelecimento interditado. A farmácia que for flagrada vendendo o produto apreendido ou não ter o produto apreendido ou não ter o produto apreendido ou não ter o produto apreendido. Obrigado.